Música Secretaria de Esporte e Lazer tem novo secretário. Filmes e novelas influenciam no setor da beleza na cidade de Montenegro. E ira no Teatro Fevalho. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal RS. Música Olá, está começando agora mais um Jornal RS. E o presidente de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul destaca a qualificação profissional na ConstruSul. Você acompanha agora a reportagem da TVNH. Além de conhecermos as novidades do setor da construção, aqui na ConstruSul também existe a qualificação dos profissionais da área. Vários painéis acontecem durante a realização do evento. Roberto Pi, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, destaca a qualificação profissional. Eu fiquei muito bem impressionado aqui nessa segunda edição em Novo Hamburgo. Já cumprimentei o pessoal da Sul Eventos, porque eu considero que sair de Porto Alegre foi um ganho. Porque as pessoas de Porto Alegre vêm aqui com facilidade. Hoje, então, aqui com essa questão do trem Zurb e da rodoviária, ficou uma acessibilidade fantástica. Mas eu acho que o fato de sair da capital é significativo, ainda que esteja na região metropolitana. É um fator muito significativo para todos os expositores, os profissionais, para toda a população. Acho que é um ganho muito grande essa questão de sair um pouco daquele foco da capital. Então, acho que isso é um primeiro ganho muito grande. Segundo, eu fiquei impressionadíssimo, estava combinando com o doutor C. Benelo, conversando, com o aspecto, assim, arquitetônico da feira. Ficou uma imagem muito clean, essa coisa muito moderna que se vê hoje. O aspecto da comunicação visual muito boa, muito homogênea, digamos assim. Não existe, assim, discrepância. Está uma coisa que eu considero uma feira comparável ao que de melhor que se verifica no mundo. Pode não ser tão extensa como algumas outras. Mas ela tem uma qualidade hoje fantástica. E acho que a oportunidade que ela dá aos profissionais, arquitetos, urbanistas, todos os profissionais da engenharia, toda essa parte do mercado da construção civil, todo o setor da construção civil, que foi muito bem ressaltado aqui até pelo prefeito, na inauguração, a questão do que é um setor básico para a mão de obra, manutenção do emprego no Brasil. Acho que tudo isso aí, a feira contribui muito. Acho que o Lomburgo está de parabéns com isso. A novela em família, transmitida pela Rede Globo, acabou. Mas os reflexos causados pela influência das personagens na vida das mulheres montenegrinas continua sendo registrada. Dois produtos de beleza chamaram a atenção da mulherada. Um deles foi o esmalte, usado pela personagem da atriz Giovanna Antonelli. Um fabricante lançou uma linha com cores que, ao desenrolar dos capítulos, foram sendo exploradas pela moça. Mas uma delas, segundo os lojistas, se destacou de forma surpreendente. A preferência pelo esmalte vermelho cedeu a vez ao azul. Uma loja em Montenegro chegou a vender 200 unidades do tom em apenas um dia. Também por influência da novela, a cor vermelha saiu das unhas para a boca da mulherada. Além da novela, o filme Malévola, protagonizado pela atriz americana Angelina Jolie, trouxe a tendência desse inverno. Com a tendência do inverno, as meninas procuram mais os batons vermelhos. A gente teve a menina na novela, de boca vermelha, que estimulou as gurias a usarem batom vermelho também. E assim, a indústria também se mobilizou para isso, né? A gente teve uma linha que veio batons vermelhos, elas são linhas intermediárias que vão e vêm. E com essa procura maior de batons vermelhos, a linha voltou para a nossa linha regular, né? A consultora de vendas conta que os fabricantes de maquiagem apostaram na variação do tom para agradar a todas as mulheres. Não ficou só como uma coleção, que são os batons velvete, que são em tons de vermelho. Ó, eles têm um vermelho mais terroso, depois a gente tem um vermelho que é mais vivo. Ó, eles vão mudando a tonalidade até para ter uma... Ó, mais vermelhão. Até para as gurias gostarem de usar e se adaptarem com a cor, né? Porque o vermelho sempre é uma cor muito viva. Então, na verdade, as gurias ficam com medo de usar, um receio. E assim com a novela, com a mídia, agora com o filme da Malévola também, elas estão se deixando ousar usar o batom vermelho mesmo. E eu acho muito legal, eu adoro, eu acho que o inverno pede uma cor mais fechada, a gente pode usar uma cor mais viva, mais colorida. A gente tem, inclusive, uma linha que ela é anti-sinais, ela ajuda a produzir colágeno, elastina, que com o passar do tempo vai se perdendo a capacidade. E a gente tem batons mais avermelhados, mais escuros, as senhoras também querem colorir, né? Não é só uma coisa que os jovens podem. Eu acho que a maquiagem abriu muito, muito caminho, sabe? Hoje não tem mais aquela coisa que não pode, que não é, que não faz, que não usa isso com aquilo. Usa o que tu tem vontade, faz, pinta, sabe? Claro, a gente tem que usar o bom senso, né? Que de uma maneira ou de outra a gente tá pintando o rosto. Então tem que ver o que combina contigo, o que fica mais bonito, e ver o que tu gosta de verdade. Eu cresci com a minha mãe de batom vermelho, sabe? Então, na minha casa era muito, era comum, então a gente até se espelhava nisso. Eu nunca tive receio de coisas desse tipo, e acho que é uma bobagem as gurias terem. Acho que elas devem se deixar ousar e se encantar pelas cores. Superintendente da Caixa Econômica Federal elogia a ConstruSul. Você acompanha a reportagem da TVNH. O cenário econômico na construção civil é de confiança. A prova está em anos anteriores, e o setor tem força para continuar alavancando a economia nacional. O superintendente da Caixa, Mauro Bon, nos reflete sobre isso. Olha, em primeiro lugar, Cláudio, é uma alegria ver uma empresa com a Caixa, uma empresa com 153 anos de vida, participar de um momento de renovação que nós estamos vivendo aqui. Nos últimos anos, se você olhar a nossa economia, com certeza, por qualquer ângulo que nós olhemos, um dos destaques é a construção civil, tem sido a construção civil. Não só pelos programas de governos que existem, eles são importantes, são fundamentais, eu diria, mas por todo o contexto da mudança de cultura do cenário brasileiro. Vou dar um exemplo para você. Há pouco tempo atrás, quando se falava em construção, só se falava em casa própria. E que bom que isso é importante. Mas hoje, quando se fala em construção, se fala em casa própria, se fala em saneamento brásico, se fala em infraestrutura, se fala em aeroportos, se fala em viadutos urbanos, mobilidade urbana, se fala em portos, se fala em novas estradas, pontes. Ou seja, a construção civil, nesses últimos cinco anos, ela cresceu como um todo. Não é só a construção de casas que cresceu. E por vezes, talvez, num cenário onde aparece mais, obviamente, a necessidade das pessoas para a família brasileira, aparece a construção residencial, que nos honra, que faz parte do DNA da Caixa, que faz parte da história da Caixa, essa contribuição social. Mas eu diria a você que o grande ganho da construção hoje, e esta feira que vemos aqui com mais de 500 expositores, considerada uma das duas, três maiores da América Latina, a Caixa está aqui dentro participando. Primeiro, é um compromisso. E é um orgulho participar de uma feira, onde o fornecedor da construção civil, as inovações, as novas tecnologias, o futuro da sociedade brasileira, o futuro dos nossos ambientes de trabalho, o futuro da mobilidade urbana, o futuro das residências, o futuro da família brasileira, está aqui sendo representado por toda a indústria que fornece, cria e inova dentro de novas legislações para a construção civil. O exemplo mais presente que temos disso são as mudanças da legislação, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, aqui no Rio Grande do Sul. Há pouco, você olha para o lado, tem uma nova fábrica, por exemplo, oferecendo novos modelos de porta-corta-fogo. Isso é segurança, isso é nova tecnologia, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera qualidade de vida. Então, para nós da Caixa Federal, respaldados nos mais de 150 anos da Caixa, é sempre um motivo de alegria, é motivo de orgulho e de realização. Ser parceiro de movimentos como esses, de um momento tão especial, e eu acho que a cidade de Novo Hamburgo, a comunidade do Vale do Sino, está de parabéns por ter essa feira e ter se deslocado para este ambiente. E Novo Hamburgo está sediando e também participando dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Você acompanha agora a reportagem da TVNH. Os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGS, promovem um intercâmbio sócio-técnico-desportivo entre municípios de todas as regiões do Estado. Os JIRGS têm como um dos objetivos o desenvolvimento do desporto gaúcho, estimulando talentos a representar o Rio Grande do Sul em competições nacionais. As modalidades disputadas pelos gêneros feminino e masculino nos Jogos, basquetebol, futsal, handball, judô, natação, voleibol e vôlei de praia. Novo Hamburgo está sediando alguns jogos e também disputando em algumas categorias. Cristiano Kohler, secretário de Esporte e Lazer, comentou sobre a campanha que Novo Hamburgo está fazendo na competição do vôlei masculino. A gente tem o JIRGS agora, que o Novo Hamburgo participa. Até agora, para sábado, agora teve o de vôlei. E a equipe do JIRGS de Novo Hamburgo se classificou, ganhou as duas partidas e está entre os oito melhores do Estado e que será no mês de novembro o final em Passo Fundo, juntamente com mais sete equipes no Novo Hamburgo. Então, ficou entre as oito melhores equipes do Rio Grande do Sul. A equipe masculina de vôlei, ela jogou contra Porto Alegre e Torres. Ganhou os dois jogos. Ira no Teatro Fevale. No próximo dia 17 de agosto, a banda Ira irá apresentar-se no Teatro Fevale, depois de sete anos afastados dos palcos. A reportagem é da TVNH. O Teatro Fevale estará agitado no dia 17 de agosto. O motivo do agito será o show da banda Ira. Passados sete anos de recesso, o Ira está de volta. Com a iniciativa do guitarrista Edgar e do vocalista Nazi a retornarem a ensaiar em março deste ano, o grupo já possui diversas apresentações agendadas. O encontro, que parecia improvável, se tornou real. E os fãs da banda paulista poderão desfrutar do show tão esperado. A história do grupo, que teve início há 34 anos atrás, agora retorna renovada, trazendo músicos sedentos por palco na nova fase. Com a composição atual, a banda é integrada com os músicos Daniel Rocha no baixo, Evaristo Padua na bateria e Johnny Boy nos teclados. Na lista de músicas, o Ira traz clássicos da história já trilhada. Há exemplos de Quero Sempre Mais, Gira Sol, Flores em Você e Dias de Luta. Para acompanhar o show, os ingressos, que possuem o valor que variam de R$ 50 a R$ 150, em Novo Hamburgo, podem ser adquiridos no Bourbon Shopping Novo Hamburgo, no Campus 2 da Universidade Fevale, na bilheteria do Teatro Fevale, ou pelo site www.teatrofevale.com.br. Mais informações também podem ser consultadas no site do Teatro, ou pelo telefone 3271-1200. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias para você. Tchau, tchau.